Põe a imagem dos cantores sertanejos, Vitor e Tiago, você, qual é um, qual é outro? Você, abre o som. Repara, você vai vendo. Olha aí, você vai vendo. Corta pra mim. Ali, era só um, sobe, sobe ali e já vinha anunciando a tua dupla sertaneja. Era só um rabisco e pra conseguir foi difícil. Pô, bem, mas o importante, olha ele aqui, agora sim, ó. Agora você vai ver, só viu aquela foto, põe lá na tela, meu filho, eu faço assim, então acho que eu tô apontando o quê? Pro norte do país? Aí você vai vendo, esse é o Vitor. O que que acontece? Ele ficou, ele chegou na casa da ex-mulher. E a ex-mulher só disse assim, eu arranjei um novo namorado. Aí ele disse, como é que é? Eu arranjei um novo namorado. Ele disse, é? Aí ele olha e tá lá o novo namorado na casa da ex-mulher. Ele olha, olha, olha. Ele disse, esse é teu namorado? Aí ela disse, é. Ah, tá bom. Teu namorado, né? É, tá bom. Bom, ele saiu batendo no sujeito, e não era a primeira vez. Batendo, mas não pensa que ele bateu pouco, não. Ele bateu e bateu muito. Ele que tem com a ex-mulher uma filhinha de dois anos. Ele tava separado há sete meses da ex-mulher. Nesses sete meses é a terceira pancadaria. Põe no ar. Quase uma semana depois das agressões, as marcas ainda estão na cabeça, no supercílio e em volta do olho. Esta mulher de 32 anos, que agora, com medo, vive escondida, denuncia que foi agredida pelo ex-companheiro, o cantor sertanejo Murilo Silva Neves, que faz parte da dupla Vitor e Tiago. As agressões aconteceram no último domingo, quando ele foi ao apartamento da ex-mulher para levar leite e brinquedos para a filha do casal, de dois anos e oito meses. Ele chegou e entrou lá no quarto, viu o neném, e já voltou, gritou, falou, eu não aceito homem aqui dentro, aqui dentro, com a minha filha aqui dentro. Eu peguei e falei assim, tá Murilo, ele falou assim, você é uma vagabunda, e já me agrediu com um murro, aí depois me deu outro murro, eu dei um chute ali, empurrando ele, aí ele veio com um brinquedo e me acertou, e o sangue já desceu, meu sangue, meu olho já ficou inchado na hora, e aí ele pegou e já foi lá, o rumo de lá, e depois foi embora em seguida. Essas fotos, feitas logo após as agressões, mostram os hematomas e ferimentos no rosto da mulher, ainda mais evidentes. Murilo teria se irritado ao ficar sabendo que a ex-mulher começou um novo relacionamento, o casal está separado há sete meses. A mulher conta que após as agressões, Murilo foi embora, mas teria retornado pouco tempo depois, na companhia de um irmão. A mulher diz que só não foi assassinada, porque tinha ido ao médico para cuidar dos ferimentos provocados pelas agressões. Retornou armado e falando que ia matar eu e meu companheiro. Murilo Neves, além de cantor, também é compositor. Recentemente, a dupla que se chamava Murilo Guerra e Daniel mudou de nome, e hoje a dupla usa o nome de Vítor e Tiago. Por ironia do destino, uma das músicas gravadas pela dupla que Murilo faz parte, fala do fim de um relacionamento e de ciúmes. É certo que eu nunca desisti de você, só dei tempo ao tempo para perceber que este era o meu lugar e não cabia outro na sua vida. Mas segundo a ex-mulher, por trás desse cantor talentoso e carismático, esconde um homem violento e temido. De acordo com ela, foram várias agressões ao longo do relacionamento. Nesse período de convivência de vocês, você registrou duas denúncias? Três. Foram três. De agressões, foram duas. As agressões foram registradas na Delegacia da Mulher do Centro de Goiânia, mas as investigações estão sendo feitas pela Delegacia da Mulher da região noroeste da capital. Esse aqui é o terceiro boletim registrado contra o Murilo ao longo dos oito anos de relacionamento. Só que nem mesmo a denúncia feita na polícia, pois sim as agressões e ameaças. O Murilo estaria utilizando as redes sociais para ameaçar a ex-companheira. Nesta mensagem aqui, ele diz claramente que pode arrancar a cabeça dos dois, ou seja, da ex-companheira e do atual namorado dela. As ameaças também estão sendo feitas através de mensagens via celular, como é o caso dessa aqui, onde ele continua fazendo as ameaças. A ex-companheira do Murilo, ela está com medo, já que ao longo do relacionamento, ele já teria demonstrado que se trata de uma pessoa violenta. Tem medo dele? Tem, mas assim, eu fico com medo, porque eu tenho um filho pequeno. Mas assim, se eu fiz isso, eu estou esperando, porque eu tenho meus filhos. Você decidiu denunciar por quê? Por que você decidiu denunciar essas agressões? Porque eu não quero que ele faça isso mais. Ele entrar dentro da minha casa, me machucar, me cortar por isso. Sendo que ele não sabe conversar. Por que ele não sentou, a gente não conversou igual gente civilizada? Porque eu respeitei ele. Todo tempo eu respeito ele. Por que ele chegar e me agredir? Você decidiu denunciar até para pôr um fim nessas agressões? Isso. Porque da próxima vez ele faz uma coisa pior, mãe. Porque você teme por você e por sua família também? Isso, com certeza. Pois é, e depois dessa denúncia registrada na polícia e também da gravação dessa reportagem, a família pretende deixar a casa, até também por um período, como forma de precaução, até que a polícia consiga oferecer proteção para essa família e a justiça decrete a medida protetiva, que é uma decisão que deve impedir o Murilo de aproximar da ex-companheira, isso para evitar novas agressões. Depois das agressões físicas e das ameaças de morte feitas pela internet e através de mensagens pelo celular, a ex-mulher do cantor espera que a polícia lhe dê proteção e a justiça tome providências para impedir a aproximação de Murilo. O que ele fez comigo, ele me cortou, ele me, como se diz, meu rosto costurou, não, ele não podia ter feito isso, ele tinha que me respeitar como mãe da filha dele, porque eu respeitei ele como pai da minha filha. Pois bem, ele, que se chama na dupla sertaneja, chama Vitor, e nem eu sabia, só conhecia ele como Vitor da dupla sertaneja, porque eu não sabia que o nome, que nem que o nome era verdadeiro, que o nome verdadeiro dele era outro. Até estranho, porque não explica bem por que o outro nome. Mas, olha, mostra o olho. Aí a pergunta é, alguém que faz isso numa mulher, correto? Mãe da própria filha. E que não fosse da própria filha, fosse mesmo que ela tivesse filho antes? Alguém que faz isso com uma mulher, correto? Eu não vou perguntar para você o que é que merece, porque isso nós dois sabemos, né? O que eu vou dizer é o seguinte, quem faz isso não merece o respeito de ninguém. Além de ter que ir para a cadeia, o que pode ocorrer não vai, eu achei engraçado falar, olha o olho. Achei curioso, pode dizer, medida protetiva que é para afastá-lo. Ele já criou, em sete meses, três pancadarias, correto? Como é que até agora não tem uma medida que o prenda de uma maneira longa, comprida, para ele cantar olhando para o selma pela grade da cela? Não, não tem. Não tem. Aí, igualzinho o do outro. Vai dizer, essa tal medida protetiva é um dos dispositivos da lei Maria da Penha. Como no Brasil a lei não vale absolutamente nada, vale para alguns só, mas não vale para a maioria, para a maioria está aqui ele, ó. Foto recente. Essa foto aí foi feita, essa foto foi feita antes da primeira, da última pancadaria. Ali já tinham duas. E o sujeito está rindo, mas ele está rindo, né? Porque sabe que não acontece absolutamente nada. Principalmente ele, né? Que tem uma vida profissional, deve ganhar uma grana, porque os cantores sertanejos, merecidamente, ganham o dinheiro, muito dinheiro. Olha aqui, mostra o olho da mulher. Está aqui, ó. Essa é a assinatura que nós mostraríamos para um juiz, correto? Isso aqui, doutor. Se o senhor tem alguma dúvida que ele tem que ficar atrás das grades, está aí. O senhor não precisa de prova. O senhor precisa ter olho para olhar o olho da senhora.